Volte mulher a meus braços novamente O teu regresso estou cansado de pedir Se a teu lado eu vivia tão contente Hoje sozinho deixo meu pranto cair Sinto a mágoa destruir minha existência É a derrota em um lar que foi feliz Mulher ingrata, hoje eu choro a tua ausência Peço que volte ao lado de quem tanto te quis Volte mulher para o nosso lar Meu coração vive a te chamar O nosso amor não pode ter fim Por isso eu peço volte para mim Sinto saudade dos carinhos teus E os doces beijos que me pertenceu Júlio e confesso a você meu bem Sem os teus carinhos eu não sou ninguém Volte mulher para o nosso lar Meu coração vive a te chamar O nosso amor não pode ter fim Por isso eu peço volte para mim Sinto saudade dos carinhos teus E os doces beijos que me pertenceu Juro e confesso a você meu bem Sem os teus carinhos eu não sou ninguém